E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Diversão na Neve. Mas antes, eu gostaria de agradecer a EA Game Changer por ter me disponibilizado uma cópia antecipada de The Sims 4, Diversão na Neve. Valeu, EA! É nóis! Bom, galera, a Sakura acordou, vou colocar ela pra ir no banheiro. Já tô sentindo essa casa um pouco pequena, viu? Ela dorme aqui embaixo, aí pra ir no banheiro ela tem que subir. Precisamos de uma grana logo, viu? Precisamos de uma grana logo pra gente começar a dar uma reformada nessa casa aqui. Ela é boa essa casa, ela tem potencial, mas dá pra gente dar uma melhorada, né? Dá pra gente dar uma melhorada, enfim, já toma seu banho, seu Iori. Seu Iori não vai ser esquecido no churrasco hoje, a gente vai levar ele pra dar umas voltas também, até porque a gente viu aqui os negócios da aspiração, né? Tem um monte de coisinha aqui que a gente pode fazer com ele já agora de cara, né? Telefone tocando, hora de trabalhar, trabalhamos de casa. Chegaram coisinhas aqui no correio, deixa eu pegar aqui a correspondência. Espero que seja o absorvente da Sakura, porque se ela entrar naqueles dias e a gente não tiver, vai ser perrengue, né? Tudo bem que a gente não tá jogando do lixo ao luxo que é hardcore, né? A gente pode comprar do... direto da... do modo construção. Mas a gente gosta desse toquinho de realidade, né? Enfim, espero que seja isso que tenha chego e não conta. Sobrou aqui Yosenabe, eles estão com fome? Nem tão, viu? Nem tão, mas eu quero fazer eles saírem com tudo verde cheinho pra gente poder passar o dia fora. Então come o restinho aqui do hot. Ih, que não tem mais, ela não vai conseguir comer. E eu cliquei pra eles vaziar. Não dá pra comer, acabou. Ah, acabou, isso aqui é só o restinho, galera. Eu achei que isso aqui era sobra. É, no caso é uma sobra, né? O que restou apenas. E não... Não dá pra pegar, né? Enfim, não dá pra pegar, só dá pra limpar. Então, acho que a gente também tem café da manhã aqui na geladeira, né? Temos, maravilha. A gente pega aqui uma porção, os dois, pra gente sair com tudo cheio aqui. Hoje é dia, a gente vai trabalhar, né? Temos aí que fazer o quê? Entrevistar sims. Ok, vamos entrevistar sims. E vocês deram bastante... Epa, que os dois acordaram aqui no meio de uma luxúria. E os dois? Nossa, enfim. Muitas das opiniões aí de vocês foi que era pra gente colocar seu Iori, gente. Na carreira de fotógrafo, que seria uma boa. Acho interessante também, mas ao mesmo tempo, não tanto. Not too much. Acho que seu Iori, eu vou fazer ele aqueles... Aqueles... Aqueles colecionadores, sabe? Que compra itens, vende itens. Tudo ali, sabe? A base da troca. Eu acho que eu vou fazer ele viver disso. Acho mais fácil, mais simples, que a gente consegue aproveitar aí até as coisas que tem no jogo, né? Temos vários objetivos, né? Dentro do jogo, fora aí a da aspiração, né? A gente quer colecionar todos os sims que tem. A gente quer escalar até o topo da montanha lá. Sei lá da onde. Quero explorar ali os bichinhos que tem na floresta. Enfim. Aqui aparece a mensagem da Geek Con. Será que quando tiver o evento aqui da cidade aqui, de cada bairro que tem o seu evento, vai tocar essa musiquinha aqui também? Porque se eu for me atentar a tempo, vou perder. Tomara que toque a musiquinha ali e a gente não perca pra gente poder ir nos eventos daqui. Até porque uma dos desejos dele aqui é ir num evento, né? Num evento vulgo festival, ó. Comer comida no festival das luzes, da neve ou da juventude. Tem uma placa por aqui? Tem uma plaquinha aqui. Vou ler sobre... Informações sobre o próximo festival. Pelo menos a gente já fica ali atento a isso. Até porque isso aqui, ó, é o primeiro da lista. A gente vai fazer esse primeiro? Acho que não. A não ser que o festival seja hoje. Mas, como ele é o primeiro, ele deve querer muito isso, entendeu? Dona Sakura tá lavando as coisas aqui. Por que não tem pia aqui embaixo? Tem pia. O que eu tava lavando? Tá escovando o dente ou lavando a mão? Espero que não tenha sido lavando prata. Até porque uma das correções que teve no jogo, galera, esses dias aí atrás, foi que os Sims não vêm mais pra pia, tá? Do banheiro lavar louça. Se tem essa pia aqui da casa, né? Tem essa pia na cozinha, eles só vão lavar aqui. Eles só lavam na cozinha. Caso não tenha, pelo menos é o que tá escrito no patch lá, não sei. Devendo no patch, na nota ali de atualização, a gente vê depois. E olha essa sim, toda caracterizada aqui, galera. Pois vamos falar um hello pra ela aqui, uma apresentação respeitosa, né? A gente já faz a entrevista que eu já falei pra vocês, né, galera? Eu quero só o povo local. Aqui, ó, ela é local também, ó. Com certeza ela é local. Quero só falar com o povo local. Olha aqui, Festival da Neve. Local, Casa de Banho, Onsen Sutefane. Horário, sábado, das 15h à meia-noite. Então o próximo, galera, é sábado. Hora da Neve. Exiba sua habilidade de construção de boneco de neve e passe algum tempo brincando na neve. Ele está por toda a parte. Ela está por toda a parte. Obter traje para a neve do festival quentinho? Confere. Estiloso? Confere. Uma lembrancinha perfeita da viagem para as montanhas? Confere. Confere esculturas? Essas obras de arte são totalmente feitas com neve, muito maior do que os bonecos tradicionais. Aquecer-se com yaki-yaki. Yaka-yaki. Yaka-yaki. Yaki-yaki. Experimentando algo novo. E compre o delicioso yaki-yaki vendido na barraca de comida do festival. Não é todo dia que você pode dizer que comeu lula grelhada. Nada contra quem gosta de lula grelhada, mas... Na verdade, galera, não sei se você sabe, mas eu não como frutos do mar. Nenhum fruto do mar eu como apenas, apenas salmão com muito shoyu. Tem que ter muito shoyu, porque só o salmão também me dá um... Pois é, Luquizinho não come peixe. Toda vez que eu falo isso, alguém tem um spam que fala Que? Como você não come peixe? Pois é, não como peixe. Mas uma coisa é que o pessoal fica tirando total foco, né? Tô e não tô, né? Porque aqui eles comem, tem costume de comer esse tipo de coisa, né? Toda vez que eu falo... Eita, ela reverenciou pensando num hamburgão ali. Uma coisa que eu sempre falo, tipo, ah, não gosto, todo mundo fala Mano, como assim? É o camarão. Todo mundo fala, como assim você não gosta de camarão? Camarão é maravilhoso. Não gosto. Não gosto mesmo. Enfim, vamos trazer aqui a gameplay. Bora entrevistar a Junko. Começou a garoar, mas como a gente pôde perceber Independente de onde você esteja Aliás, cada lugar que você esteja Opa, ela aceitou aqui a entrevista? Meu Deus do céu. Ah, aceitou, que bom. Independente de onde você esteja O tempo é diferente. A gente tá no mesmo mundo Mas cada bairro tem um tempo, pelo que eu entendi, né? Aqui tá pouca chuva, frio Mas lá na montanha pode ser que não. Não, eu preciso pegar um guarda-chuva pra eles... Opa! Deixa eu pegar aqui um guarda-chuva O coloridão aqui combina com esse coloridão, com certeza. Esse é também pra guarda-chuva, esqueça desse pequeno detalhe. É, vai ser um azul marinho, uma coisa mais séria. Enfim, bora pra montanha Porque eu quero saber, galera O que eu preciso fazer Como eu preciso estar fisicamente, principalmente Pra poder escalar o Monte Comorebe Beleza? Eu quero chegar no topo nessa gameplay Que eu tô muito empolgado Que eu não vi, né? Na nossa live mostrando tudo Eu não cheguei até o topo, né? Porque senão eu ia perder a surpresa aqui da gameplay Então, quero muito fazer aqui Porque eu tô ansioso pra ver, né? Enfim, bora pra montanha Bom, chegamos Ai, eu só vim com ele Só vim com ele Deixa eu trazer a Sakura pra cá Então, gente Uma coisa que eu achei um pouco diferenciada Aqui da casa de banho É que ela é de graça Né? Ela é de graça Eu não sei se no Japão as casas de banho É de graça também Não sei se você souber comentar aí Tá, né? Não sei Mas acho que deveria pagar Algo tão bonitinho, imagina? Não sei No Japão tem mendigo? Não sei se tem também Mas de qualquer modo Acho que todo mundo ia entrar Ia ficar uma coisa meio nojenta Poderia ser paga Eu acho que eu vou fazer Enquanto a dona Sakura faz as suas entrevistas Pro Yori não ficar sozinho Ele vai dar uma relaxadinha Vestir roupa de banho Sakura veio Olá! Olá! Cadu Akayama Olá, Turubon Vamos fazer uma apresentação Ai, cansei da respeitosa Vamos de amigável mesmo Amigável Vem de apresentação Amigável E a querida aqui Olá! Japa Apresentação Tentar fazer Ah, e a famosa? Ah, ela é a famosa A gente viu na live, né? Que tinha um vizinho famoso Subcelebridade Pelo que eu vi, galera Lendo a história das famílias que tem aqui A família dela São de Do pessoal que ski Eles são famosos no ski Entendeu? Achei isso mega interessante Enfim Tentar fazer a apresentação Subcelebridade A gente não vai conseguir, né? Eu não vou nem arriscar Não vou arriscar, não Quem sabe no futuro a gente tente, né? Faça uma entrevista com ela Por agora eu não quero não Bora aqui tomar a nossa ducha E seu Iori segue com um foguinho Né? Tanto Iori Quanto Sakura Eles seguem com um foguinho, né? Enfim Sakura aqui tá vendo o boy Já vamos entrevistar também? Já vamos, né? Será que a gente pode até conhecer um pouco as pessoas, né? Falar mais um pouco com eles Até porque na escalada Tem que ir em grupo, gente Se eu não me engano tem que ir em grupo É bom a gente tá em grupo também Pra conversar Arrumar a nossa O nosso social, né? Lá Enfim Relaxar em fonte termal Bora Nossa, eu acho muito bonita Será que ele consegue vir aqui do lado dela? Relaxar em fonte termal Aqui Só pra gente ver se eles conseguem bater um papo Não, né? Não Já tamo aqui Então é aqui que ele vai ficar Ok Consegue bater um papo Conversar de pai Aí, tudo bom? Não, né? Não Ele vai ter que Vai dar aqueles berrinhos Histérico E não é isso que a gente quer Caraca Que que é isso? Eles tão conversando Um sentado numa ponta Eu vou na outra de costas Sempre separado pelas cabines aqui Meu Deus do céu The Sims sendo The Sims, né? The Sims sendo The Sims Diversão dela tá baixa Essa barraquinha aqui tá sempre fechada Queria ver ela aberta E aqui, galera Na estátua Tem que desativar visitas de Yamachan Será que isso Tira o povo vindo aqui E fica só o povo local? Será? Não, 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 não Já me lembrei aqui Desativar visitas de Yamachan É aquele bonequinho Né? Ele sempre vem aqui Meio que anima o pessoal E vaza Eu acho que é essa visita E não É, vai ser inevitável A gente tirar os turistas daqui, né? Como não comecei a gameplay No novo save Agora eu que aguente Eu que lute Algo aconteceu No rostinho de Sakura Oh, meu Deus do céu Já bora de skin care Aqui Skin care, hein? Skin care Vou de cuidados semanais Já pra evitar E nossa grana cada vez indo Tá saindo devagar Ele tá saindo devagar Mas ela tá cada vez mais indo Nossa graninha tá cada vez Mais distante Ó aqui Alguém aqui Ah, olha quem é aqui Eu lembro dele O seu Shin Kobayashi Vou te entrevistar de novo Seu Shin Seu Shin 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 Não consigo Acho que tá muito longe Acho que tá muito longe Venha A diversão aqui Ela sobe Mas bem devagarzinho, né? Tem como fazer outra Não, na água termal Só dá pra fazer isso Entrar sem roupa E relaxar na fonte Só isso Bom, Yuri Sai daí Que a gente já vai fazer as suas coisinhas Sakura Tá pra terminar Tá pra entrevistar aqui Tá correndo Tá correndo E aí, meu querido Como você tá? Tá tudo bem? Precisava de mais uma entrevistinha Bora Opa Noventinha Beleza, terminamos aí O nosso jobs de hoje Será que Dona Sakura Consegue descer de trenó Com o Yuri? Ah, seria muito bonitinho Dá 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 Ah Vamos, vamos, vamos Nossa, sou muito Vamos, vamos Seu Yuri Ué Ai Ela vai até ele Perguntar Se ele quer descer Senhora O negócio tá lá do outro lado Enfim Vamos de Acelerar aqui, né Bom Eles estão vindo Mas só nesse trajeto Eles já caíram Umas dez vezes Sério Só nesse trajeto Da fonte termal Até aqui Eles já caíram Umas dez vezes Eles vão alternando Aí, ó Eles vão alternando A caída Pois é Não quer correr Andy, não corre Não quer correr Não quer cair Andy, não corra Ah Meu Deus Ô Sakura, querida Você não tá conseguindo ficar de pé não? Pelo amor de Deus Será que aí eles vão ter alguma lembrança junto? Algum sentimento Por estar descendo aqui juntinho, galera? Ah, meu Deus Ah Não, não A gente tem que tirar uma foto disso aqui Ah Que legal Ah Calma aí Ah Meu Deus Esse aqui Não aguento Não aguento não Muito fofo Será que pra posar é de boa? Opa Foi puladinho Caiu Posar não, né? Pra aterrissar Ah, sei lá Como você fala isso Ah, que legal Sobe a diversão Sobe Mas bem pouquinho Mas pelo menos subiu Legal E parece que ela não curtiu muito não Não curtiu nenhum negócio E ele também não, gente? Aparece algum buffzinho? Não apareceu não Não apareceu não Acho que ela gosta de uma aventura Então tá Você quer aventura? Então vem cá Desce de snow Mostra pro seu pai Como que você manda aí No snow E aí, galera Eu vou aproveitar Pra fazer uma coisa Que vocês me pediram bastante Que era pra Descer em snow Em primeira pessoa Nunca fiz isso Não sei nem Qual que é o botão Que eu aperto aqui Pra fazer O snow Ih, caiu Meu Deus do céu Nossa senhora Vou ter que jogar no Google aqui Porque eu não lembro Não lembro As shifts Não lembro Não lembro Gente Eu falei Descendo Em primeira mão Eu falei Em primeira mão Porque eu pesquisei isso agora Como colocar em primeira mão Descer Mano do céu Tô ficando doido Descer em primeira pessoa Nossa E bom Aqui mostra que é Out e tab Ih, o meu não é Tá, vem outro aqui Shift e tab Foi A shift e tab Meu Deus do céu Nossa senhora Que faz Eu fico até tonto Um milhão de anos Que eu não faço isso E mexe a cabeça sozinha Mexe a cabeça sozinha E tá indo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que legal Cai E caiu Meu Deus do céu Nossa Que louco Que louco Eu entendi Por que eu não uso muito Esse modo Primeiro pessoa Porque eu fiquei Tontinho da Silva Tá Vamos voltar aqui na placa Que eu quero saber Sobre Excursão Na montanha Quero saber mais Sobre a excursão Na montanha Quero me dar uma Preparada A gente tem que ter aí A habilidade de escalada E a gente não tem ainda Então vamos aqui Excursão Na montanha Enquanto a gente pode fazer Seu Yori Cumprir o seu primeiro desejo Galera Aqui em relação A aspiração Que é Obter um semi Abrindo uma cápsula Então vamos lá Compra aqui Tá Bora aproveitar Outro desejo dele É tirar uma foto Com o mascote O O Verdinho lá Que eu acabei de falar Ele sempre tá por aqui Olha aqui galera Tudo pronto para desafiar a montanha Chegar ao topo do monte Comorebe Não é algo que se faz por capricho Você precisa se preparar Se quiser alcançar o pico Reúna um bom grupo de alpinista Eles precisam ter pelo menos O nível 6 da habilidade de escalada Para poder escalar as maiores paredes rochosas Compre equipamentos de escalada E escolha a data de partida Quando as condições da montanha Não estiverem gélidas Escorregões e quedas Podem ser dolorosa E até Fatais Ou seja Se por acaso a gente pegar Uma tempestade lá Creio eu que dê ruim Prepare uma boa quantidade De suprimento para a viagem Não haverá comida durante a escalada As opções de abrigo E locais para se aliviar Serão limitadas Você também deve comprar repelente Para possíveis encontros Com a fauna As condições e rotas acessíveis na montanha Mudarão Espere novos desafios A cada tentativa Incrível Incrível né Então a gente já sabe que Se o tempo estiver ruim Estiver lá gélida Pode ser que Em algum escorregão Ou em alguma queda A gente pode morrer Como Não sei Não sei se é Na escalada E nem na queda Ou na escalada E nem escorregando Mas a gente pode tentar Pode testar isso aí Off Obviamente Off da gameplay né Porque a gente não quer morrer E Enfim A cada vez que a gente vai lá Parece que a rota vai mudar Isso é bem interessante Olha quem está aqui Olha quem está aqui O mascote da cidade O Yamachan Vem cá Vem cá Vem cá Que a gente vai cumprir Dois desejos dele hoje Toma aqui Tira selfie com o Yamachan Fazer o passo da montanha Faz tudo aqui com ele Quem será que está Embaixo dessa fantasia Quem é você Quem Ah não dá pra ver Quero saber quem que é Já pensou Bom Iori comprou aqui Ih Não veio Não veio Itens da máquina De vendas Presos Iori olha Ansiosamente Para a máquina Esperando por sua cápsula Sim Leve alguns segundos Para compreender A verdade dura Não vai sair Está presa A menos que Ai a morte vem Olha aqui Engoli o meu dinheiro De máquina de vendas Emperrada Iori paga Iori recebe o item É assim que deveria funcionar Dona máquina É assim que deveria funcionar Dona máquina de vendas É assim que deveria funcionar Nada é mais frustrante Do que perder Se molham Sem receber Nada em troca É dona máquina Será que tem a opção De ter Balança Ih Vamos balançar Ai meu Deus Ai Iori Será que já se vai Iori Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá gente já vai ver isso aqui Bora lá Vamos tirar a selfie Né E ai vai completar aqui E ai completamos Que bonitinho E a dança Como que é a dança Como é a dancinha Bora ver aqui Os passos Ah ah Olá galera Que gingado é esse Que gingado é esse Oh E toma a cinturinha Adorei Adorei Vamos lá Agora seu Iori Cruzem os dedos Para a máquina não cair em cima Do seu Iori E ele Vira óbito Pelo amor de Deus Olha lá Olha lá Eita Ai meu Deus E ai Uh Senhor Pegou Pegou Conseguiu 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 E não morreu Ufa Mas vocês viram gente Itens da máquina de vendas Recebidos Ah ah Iori derretou Sua inimiga A máquina de vendas Trapaceira Os itens que estavam Presos Agora estão em seu inventário Talvez agora A máquina de vendas Pense melhor E Pense melhor Sobre Sua atitude Tá Bora abrir aqui então A cápsula Simi Tchan 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 Verdinho Verdinho Não é lá Essas coisas É Nível 1 Uma estrelinha apenas Né É o que Simi Gnomo Nível de estrelas 1 E a galera Não tinha visto aqui O inventário É realmente As pílulas Né E a caixa de absorvente Da caia Da 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 É caia Caixa de absorventes Caia Legal Diquinha aí Pra quem usa Wonderful Tá Wonderful Wins Vai sair no canal Atualização Tá galera E é o seguinte Você clica na caixa Você abre ela Depois você Descomp... Desempacota ela Tá E aí confere Se tá no uso automático Pra ela usar sozinha Beleza Tá aqui no uso automático Beleza Então é só deixar assim Então é só deixar assim Que ela vai usar Quando ela precisar Caso a caixa Esteja fechada Ela não vai pegar Tá gente A caixa tem que tá aberta Pra ela poder usar Bom Eu coloquei aqui ela Pra fazer um boneco de neve Por conta da diversão Que tava muito baixa Né Ó Subiu Subiu Que beleza Destruir boneco de neve Toda vez ela bate aqui no chão Por que que ela bate no chão? Ela bate no chão Pra tipo fazer o montinho É Caiu Pra fazer o montinho Será que é isso? Deve ser né Aí ó Terminou aqui Será que Bota mais alguma Ela bota algum enfeite Alguma coisa Tipo no No Estações Sim Ela bota Aqui no final Tá Vamos deixar aqui Beleza Tá escurecendo E eu sei que a parede Pequena É vindo reto aqui 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 A parede pequena É essa aqui A gente vai usar ela Pra gente começar A escalar E a treinar A nossa habilidade Né ó Sessão de treinamento De escalada Uma vez Inspecionar condições Da parede de escalada Bom Pelo tempo tá bom Tá nublado Tá congelante Mas tá Tá de boa Não tá nenhuma nevasca Acho que tá ok Então eu vou colocar A sessão de treinamento De escalada Até porque ela tá toda No verdinho aqui né E seu Iori Partiu o banheiro Né seu Iori Vem aqui no banheiro Ainda bem que o senhor Tá do ladinho E ele tá feliz aqui ó Os passos da montanha De dançar com o Yamachan Quem diria que o Yamachan Dança tão bem Ah que fofinho Vem no banheiro homem Por que ele não foi Vai Olha aí galera Nível 1 Sakura atingiu nível 1 Da habilidade de escalada As paredes de pedra Não são mais obstáculos E sim desafios divertidos A serem conquistados A nova habilidade de escalada De Sakura Permite que ela escale Pequenas paredes Além de usar E remover Equipamento de escalada Olha A gente pode conseguir aí Um equipamento de escalada E fora que ela adquiriu A habilidade de ginástica Isso é bom Porque ela é Uma sim ativa E isso é incrível né Porque 2 em 1 Uh Caraca que tombo Ei Soube que hoje vai ser A noite dos alienígenas Do bar Quero ir até lá Pra dar uma olhada Não Se a gente Se a gente topa Galera Com um Alienígena Umzinho de nada Passando aí Eles brotam Brotam Em tudo quanto é canto Então não Não quero Ok gente Dona Sakura Não saiu da metade Aqui da parede Hum Tá sempre caindo Tá sempre caindo Na nossa live Eu acho que a gente Tava tendo muita sorte Na nossa live Porque assim Veio aqui Ela fez Tudo de primeira Pegou boneco de ouro Escalou de primeira Tudo tava sendo de primeira Aqui Ai Quase Escorregou Mas não caiu Atingimos Atingimos Nível 2 Opa Vamos ver o que tem De novo aqui Sakura agora tem Habilidade suficiente Para escalar Corajosamente A parede de escalada Pequena Além de ganhar Habilidade escalada E tentar fazer Uma sessão de escalada Extrema Ela também desbloqueou Novos óculos Para a neve Putz galera Eu preciso entrar no create Assim porque a gente Já ganhou uma calça E agora o óculos A gente tem que sair Montadão Dessas roupas Bloqueadas aí Viu Quero A gente já vai dar uma olhada Ok E ela cai Aí Por enquanto Nível 2 Mas não consegue passar Da metade Da parede Complicado Tá vendo Essa cara Galera Tá vendo Essa cara Essa cara De quem vai cair Agora no chão Olha Isso aqui Eu dei pausa Bem na hora Odor Odor Tadinha Mas não caiu De bunda Não caiu De bunda Não bateu As costas Não caiu De pé Enfim Ela tá tentando Seu Yori Tá com a diversão Baixa Tá ficando com fome Vou botar ele Pra fazer Um boneco de neve Aqui Ó quem tá subindo Ó quem tá subindo Vai que você consegue Vai que você consegue Só falta um pouquinho Vai Vai saco Estamos com você Bora 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 Mulher Ficou presa Não Tá descendo Que Ué Ah ela só sobe Até ali Desce Ah Achei que ela ia subir tudo Achei que ela ia vir Até o topo Pois a bichinha ficou Confiante Confiante Por quê Por conta de Uma aventura Respire fundo Está sentindo cheiro É o cheiro da aventura E excelente elevação De fazer escalada Com equilíbrio notável Sakura cumpre mais Uma excelente sessão De treino de escalada Ah que legal Então tá Treinamento de hoje Cheque Enquanto isso Seu Yori ainda tá correndo Pra tentar Pra tentar fazer O boneco de neve O boneco de neve Pra ficar de boa né Bora pra casa vai Bora pra casa Bom Chegamos em casa Agora eles pegam O guarda chuvinha Que maravilha Vamos comer Vamos usar o banheiro Por que ele tá desconfortável aqui Se ele usou o banheiro Que nojento De usar o banheiro público Pode ter sido Um erro Por os pés Em o banheiro público Bom Assiste a TV Bora preparar aqui O jantarzinho Antes vai no banheiro Tá Tirem o sapato Tirem o sapato E vamos fazer o jantar Que a gente pode fazer aqui Os hot pot Tá muito caro Quero fazer um negócio Um pouquinho mais baratinho Onigiri 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 Tá Vamos fazer um onigiri Onigiri aí É uma comida nova Né galera Que veio aí Com o novo pacote Né Interessante É bom que a gente tá Explorando De fato Esse pacote Entrando de cabeça Nesse pacote Eu gosto assim E esse pacote É seguro É seguro pra vegetarianos Ou seja Ele não tem Nenhuma carne Não tem peixe Não tem nada Tem nada Olha aqui Que bonitinho É tipo arroz Aí Uma Uma alga Né E ali parece uns pepininhos Algumas coisinhas Uns vegetais Né Ai que bonitinho Que bonitinho Eu tava até vontade de comer E no prato Galera Eles pegam um só Olha aqui ó Aqui tem vários Né Prontinho E aí no prato Vem um só Ah Que fofo Vou guardar na geladeira Pra não estragar Que legal Menina Come sentada Gostei 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 Dia produtivo Hoje Ela conseguiu cumprir Alguma coisa aqui Cumprir o DC Pela vice-iniciante Usar uma placa De informações Sobre o mojo Ah é E usar uma máquina De vendas Ou computador Para comprar um remédio Ou repelente Tá Posso comprar Pra ver o que vai aparecer Depois E ele Tamo quase completando Nadar por uma hora No rio De Wacaba A gente pode fazer isso Amanhã Wacaba É o bairro próximo É bom até que a gente conhece O povo dali também E menina Tá com comichão É Não para quieta Veio aqui Tá ali E Bom E daqui Eles vão Nanar Né galera Então é isso gente O episódio de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês Estejam gostando Da série Se estão gostando Não esquece de deixar o like De comentar bastante Beleza Se você tá na estreia Comentou bastante na estreia Não esquece de deixar seu comentáriozinho Aqui embaixo também Tá Pra dar aquela engajada no vídeo Manda um coraçãozinho Um hello É nóis Ok Tá Manda Tá É isso Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau